Bom dia gente, tudo bem com vocês? Vamos passar um pouquinho desse dia comigo, um pouquinho dessa semana comigo. Eu espero que vocês gostem. Depois que eu acordo, que eu troco de roupa, faço uma higiene pessoal, eu já começo. Eu coloco, faço o meu café, deixo lá na cafeteira passando o meu cafezinho e começo a organizar a casa. Sempre começo pelo meu quarto, arrumo a cama e sempre organizo. Tiro as coisas que não são do cômodo e que a gente colocou no dia anterior, fez bagunça, organizo. Limpo sempre o banheiro também, sempre seco o box para não ficar com mancha. Eu tenho essa misturinha que é de vinagre, álcool, água e umas gotinhas de aromatizante, eu já falei para vocês. Passo um sequito para poder tirar principalmente o cabelo, porque o meu cabelo cai muito. E dou aquela organizada. Depois disso, meu café ficou pronto, então eu vou tomar o café, ler a minha bíblia, orar, para começar o dia. E eu continuo organizando a casa. Geralmente a sala está sempre com baguncinha, porque é o cômodo que a gente mais fica, né? Então eu coloco as coisas no lugar, faço aquela organização diária mesmo, só para deixar a casa organizada. E depois eu vou para o ateliê, vou lá para o meu cantinho da costura e passo o restante da manhã costurando até o momento de começar a fazer o almoço. E depois eu vou fazer o almoço. E daí quando é mais ou menos umas 10, 10 e meia, eu paro para poder fazer o almoço. E aí eu estava tendo a ajuda da minha amiga Carol, que estava gravando para mim, que veio almoçar com a gente nesse dia. Um beijo, amiga. E daí ela já gravou para mim. E nesse dia eu fiz estrogonofe. Gente, e vamos combinar como a carne está cara. Nossa, está muito cara a carne, gente. Mas nesse dia fiz estrogonofe e o Xande ama eu também. E estava bem gostoso, bem gostoso. E o meu estrogonofe é assim, eu coloco cebola, alho, coloco a carne em cubinhos, deixo fritar bem, 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 até a cebola murchar bem. Coloco tomate, água e deixo fazer um molho vermelho. Cozinhar uma carne picadinha normal. Enquanto isso eu já vou lavando a louça, porque eu não gosto de acumular a louça para depois do almoço, né. E daí depois que o molho já está bem vermelho, a carne já está bem ensopada, eu vou colocando creme de leite e vou mexendo até eu ver que fica numa textura boa. E assim é o meu estrogonofe. Corrijo o sal, né, que eu nunca gosto de colocar muito, deixo para corrigir no final. E é assim que fica o meu estrogonofe. E depois do almoço, geralmente a gente dá aquela descansadinha, eu lavo a louça, limpo a cozinha e já vou lá para o cantinho para poder fazer, trabalhar um pouco, né. Nesse dia eu estava editando as fotos, que eu tinha colocado um vídeo no YouTube para vocês, então eu editei foto e já subi o vídeo, respondi comentários na fanpage também da lojinha e fiz essas coisas. Daí já chegou a hora de morir de trabalhar, ele sempre vai lá, se despede de mim e a gente começa a tarde, né. Meu Deus, passou um tempão que eu comecei a gravar esse vlog e agora que eu parei aqui para vir dar um oi para vocês, agora são 3h42 e eu botei fazer meu café ali para mim tomar. Tenho que lá encher meu copo de água de novo, vamos lá comigo, vamos, né. Então vamos. E eu vim dar um oi para vocês, estou aqui trabalhando, está muito quente hoje, muito quente. Esse é o barulho do meu motor que eu sempre falo para vocês, que eu coloquei roupa para lavar agora. Na verdade é uma colcha da minha cama que está encardida assim. E daí era isso que eu fiz, agora eu recolhi roupa e está muito quente aqui, gente. Está abafado e eu estou de calça porque eu não gosto de usar roupa jeans e eu tenho que tirar minhas roupas de verão. Para vocês verem como está calor. Olha o Jack. Ele fica só assim, gente, ó. Jogado, tadinho, porque está muito quente. Se eu estou com calor, pensa ele que é cheio de pelo, né. Ai, bom, então é isso. Vou terminar meu café, vou comer um racinho de panetone que eu ainda tenho. Ai, eu quero agradecer muito vocês, porque no vídeo que eu fiz falando sobre ser feliz com menos, muitas de vocês me falaram, Grace, assiste o canal Clarear, assiste o canal Clarear, assiste o canal... Várias de vocês me indicaram esse canal. E o canal Clarear que vocês me indicaram, eu fiquei muito feliz porque vocês me conhecem muito, gente. Por isso que eu amo muito vocês, porque vocês me conhecem perfeitamente. Então, muito obrigada, eu amei o canal dela, eu já assisti quase todos os vídeos da Dona Rúbia. Queria muito conhecer a Dona Rúbia, eu acho que todas vocês, né. Acho que é difícil quem não conhece ela, que não quer ir lá dar um abraço nela, dar um beijo nela, tomar um café na casa dela. Eu amei, 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 amei. Se você ainda não conhece o canal Clarear, eu vou te indicar para você ir lá conhecer o que é a simplicidade com amor. Porque é isso que transparece nos vídeos dela, é uma simplicidade com muito amor. Então vai lá e conheça o canal Clarear da Dona Rúbia. Gente, vim aqui testar a capa de galão que eu fiz da Minnie. E aí, ficou muito fofo, esse kit vai ficar bem fofinho. A capa de galão da Minnie. E esse aqui é o jogo americano. Olha que fofinho que ficou, ele é de um lado poá, e do outro lado da Minnie e do Mickey. E daí, esse eu não coloquei o lacinho, porque daí caso queira usar do outro lado, né. Daí, se colocar o laço, ele fica altinho, né. Então... Música 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 Fizemos uns pastéisinhos para janta. Ó, aqui são os doces e os salgados ali também. Daí eu separei os doces para não misturar, né. E o marido já está lavando a louça, para não ficar para amanhã. Para não deixar para mim, amanhã de manhã. Música Oi, gente, bom dia. Acordei super tarde hoje. Eu acordei super tarde hoje, acordei, eram 8 horas da manhã. Agora já são quase 9. Porque daí até levantar, daí eu ler a bíblia. A gente está lá para fazer xixi. Tenho que abrir a porta para ele agora, estou procurando um chinelinho para me botar. Não sei onde está meu chinelo. Eu tenho que arrumar a cama, organizar a casa. Mas vai dar tudo certo, né. Gente, muitas de vocês me pediram para falar como que eu lavo as camisas, né. Que vocês viram eu colocando o limão. Então, eu primeiro molho bem a camisa. Daí eu espremo o limão na parte da axila. Esfrego bem com um pouquinho de detergente neutro. Ou às vezes até sabão em pó. E deixo de molho um pouquinho para deixar o limão agir com um pouquinho de amaciante. E depois eu boto para centrifugar com roupas normal na máquina. Quem é o cãozinho que ama maçã? Quem é o cãozinho que ama maçã? Gente, eu perdi o restante dos vídeos da câmera. Não sei o que aconteceu no que eu fui passar para o computador. Sem querer excluiu. Mas eu queria agradecer muito o carinho de vocês, tá. Por ter assistido esse vídeo. Nós já completamos 50 mil inscritos e eu nem acredito. Muito obrigada. Um grande beijo. Que Deus abençoe muito vocês. É isso.